Gente, vamos fazer aqui um cortezinho, uma pequena reinura, pouco aqui de volta do coração Às vezes a furar não fura bem onde a gente quer, tem que ter cuidado, mas como também vai ser para furar nem quem esmouco um bocadinho não faz mal Gente, agora vamos furar aqui o coração com esta renda Vocês desculpem lá assim um barulhito aí de fundo, que é um ar que a Daniela ali é a falar Mas se eu não gravo agora, olha, ando sempre a correr e nunca tenho tempo de gravar Então, colocamos a renda e vamos Com a faca, metendo assim na reinura do coração, estão a ver? É normal, vocês irem colocando e ali fazendo vinta, porque se isto não é direitinho, não é reto Mas não tem problemas nenhum Então, vamos lá Gente, vocês vão ver que aqui vai sobrar tecido e a gente tenta que faça assim a preguinha por ele todo Que vai disfarçando Vamos ver? Agora daqui eu já tinha encaixado para segurar o tecido Vimos aqui e fazemos a mesma coisa que fizemos do lado ali Vamos espalhando o tecido Depois chegamos aqui e cortamos o excesso O mesmo depois vamos fazer do outro lado Que é da mesma forma E vou agora forrar deste lado para continuar a decoração Gente, já está forrado o coração Agora vamos continuar a decoração Agora vamos começar a decoração Agora vamos começar a decoração 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 Eu vou dar uma pausa Eu vou dar uma pausa e vou enfiar as bolinhas todas e volto já Gente, vamos começar a decoração Vamos começar a decoração uns pendentezinhos para pôr aqui em baixo na pontinha do coração quanta mais linha tiver mais bonito fica gente depois vamos colocar olha estou a aviantar este trabalho porque eu vou com o Mar com uma consulta ele costuma ir de mota mas há um bocado a mota dele avariou ainda teve que chamar o pronto-socorro então vou ter que o levar mas isso ao Mar, enquanto tu te preparas e almoças eu vou aviantando aqui o trabalhinho então chegamos aqui agora a uma das partes assim e atamos e aí Agora vamos atar mais um pouquinho da tilha. E vamos fazer assim aqui um... Vou cortar mais. Agora aqui vocês cortam o comprimento que quiser, cortam ao vosso gosto. Gente, já coloquei aqui as pérolazinhas e agora vou dar um nó. Bem apertadinho que é para depois não subir. Agora cortamos aqui bem rente para esconder aqui o nosso nó. Eu depois vou ver se arranjo uma fita em setim para colocar aqui, que acho que vai ficar mais engraçado. E agora vamos continuar a nossa procuração para ver como é que vai ficar. Gente, olha, temos aqui uma argolinha de rolo de papel higiênico. Vocês vão cortar destes fios com 28 a 30 cm. Eu prefiro cortar um pouco, como tenho aqui uma saca com restos de pontas. Estão a ver que eu depois cortei que sobrou. De que depois ficar pequeno o trabalho que eu vou fazer. Por isso, as minhas são de 30 cm. Se quiserem cortar de 28, cortam. Mas eu estou a fazer assim. Claro que depois vai sobrar. Mas eu prefiro sobrar de que depois não chegarem e costuma-se dizer que não se quer perder e acaba-se por perder tudo. Então, o rolinho no papel higiênico e vocês vão meter assim. Tenham assim para o vosso lado esquerdo, por baixo do rolo. Estão a ver? Depois vão meter aqui por baixo esta parte e puxam para cima. Tornam a dobrar assim o atilhinho. Metem por baixo, do direito para a esquerda. E fica esta dobrinha do lado aqui. E as pontas do lado aqui. Estão a ver? Metem aqui na argola. E puxam para o lado esquerdo. Para ficar este feitiço assim. Estão a ver? Novamente. Que às vezes há pessoas que têm mais dificuldade de compreender. Estão a ver a argola da direita para a esquerda. Agora a argola está de lado aqui. Metemos as pontas dentro da argola e puxamos para cima. Para a esquerda outra vez. Estão a ver? E assim vamos fazer toda a volta desta argolinha. Gente, eu já enrolei aqui toda a volta desta caixinha. Estão a ver? Vocês enrolam aí a volta de uma tampa. E eu já vos digo quanto é que tem cada fio. Da mesma forma que eu fiz aqui. Fiz com os vermelhos. Eu já termino a parte vermelha com vocês. Estão a ver? Já meti os filhos todos. Gente, parece-me que não está a focar muito bem. E agora vou fazer com vocês esta parte. Gente, eu dei uma pausa. Que eu estava a dizer que acho que não estava a ficar bem. Mas eu acho que estou tão cansada das minhas vistas. Fui com a Daniela a sair. Ela depois ficou a trabalhar. E eu trouxe o carro dela. E olhem. E vinha sem óculos. Vinha a esforçar a vista. Porque não posso andar sem óculos. E acho que estou a ver mal. Que já nem sei se realmente a câmera não está a focar bem. Se a imagem não está boa. Ou se é da minha vista. Então gente, agora vimos aqui. Metemos assim um pedacinho de cordãozinho. Estão a ver? E vamos atar aqui uma das partes que enrolemos. Vamos apertar bem. Assim. E depois de uma das partes apertadas. Vocês vão ver a outra parte. E vão cortar com a tesoura. Gente. E se vos quanto é que teria. Que vos ia dizer. Quanto é que tinha a fitinha. E não disse. Vamos medir agora aqui uma. Tem. Dezoito centímetros. Ok. Está feito este nubulinho. Como eu vos disse. E já vos digo. Para o que é. Agora. Vimos aqui. O que nós fizemos. Estão a ver? E pousamos aqui. E vamos aqui. E vamos. Atar. Aqui. Assim. Vocês depois aqui. Jogam esta medidinha. Mas eu também. Já vos digo. Quanto é que até. Quanto é que deixei. Até. E depois daqui. Desta dobrazinha do rolo. Até a. Até a fitinha. Aquelas pessoas. Que têm mais dificuldade. Dizeram. Mas a Vera. Não disse. Quanto é que estou. E quanto é que eu agora. De deixar. De uma parte a outra. E eu já vos ajudo nisso. Então. Está. E agora. Vou vos dizer. Para que é isto. É para pegar aqui. Num bocadinho disto. Deste enchimento. Mas vocês. Se não tiver enchimento. Podem. 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 Algodão. Mas fica-lhe mais caro. Porque eu. Na lojinha dos tecidos. Comprei. Uma saca. Uma saca destas. Olha. Era de asas. Mas era mais ou menos. Deste tamanho. Era uma saca. Bem grandinha. E dei. Um euro. E trinta e tal. Tinha lá. As sacas. Um euro e quarenta. Um euro e cinquenta. Tinha de várias. Prontos. Agora. Antes que esqueça. Vou vos dizer. Quanto é que eu deixei aqui. Daqui. Deste feitiozinho. Que a gente faz aqui. Com as lazinhas. Estão a ver? Mede. Daqui. A fitinha. Que eu até. Devei. Um. Dois. Três. Cinco centímetros. Cinco centímetros. Agora. Chegámos aqui. A estas pontinhas. Cortámos assim. O objetivo aqui. É fazer. Tipo. Um gorrinho. Estão a ver? Olhem que giro. Estão a ver? Vamos continuar aqui. O nosso projeto. Gente. Vamos então. Continuar no nosso trabalhinho. Depois. Ah. De pôr este aqui. O filtro. O filtro. O enchimento. Vou colocar aqui. Um pinguinho de cola. Que é para depois. Ele não sair de dentro. Ok. Agora. Vimos aqui. Colocámos cola aqui. Vocês vão ver gente. Que isto vai dar uma árvore de Natal. Bem bonita. Colámos o tal pompom que nós fizemos. Estão a ver? Temos que sobrar um bocadinho. Porque senão depois ele começa a cair para baixo. Um pompomzinho destes aqui. Que gostou. Eu digo já os preços disto. Quanto é que gostou. E colámos aqui. Olha. E agora. Chegámos aqui. Aparámos ou não. Eu costumo a parar. Mas até agora. Até achei que ficou o giro. Sem aparar. Dámos assim uns cortezinhos. A fazer. Tipo. Uma barbinha. Vão a ver? E agora. A fitinha. Para. Segurar nele. Vimos aqui. Com um pedacinho de lá. Estão a ver? Ou outra coisa. Gente. Que eu esqueci. De dizer. Em vez de estarmos a colocar este bocadinho de lá. Vocês ao apararem. Esta parte que apararam aqui. Podem não apararem. Deixar duas pontinhas por apararem. Dão um nozinho em cima. E já serve. Já faz a mesma função. Que nós vamos fazer aqui. Colámos aqui. No gorrinho aqui em cima. Um bocadinho de fio. Amarrar aqui na tesoura. Que é para não queimar as unhas. Que esta cola é o contra que tem. A gente leva aqui da queima dela. Que nem é bom. Apertámos assim. Um bocadinho. E. Já temos. Para pendurar. Olhem para isto. Aqui. Às vezes. Acontece. Que ele cai assim. Um pouquinho. Estão a ver? Olha. Como caiu aqui. Aqui. Vimos aqui. Colocamos mais um bocadinho de cola. E. Colamos. Quanto mais. For folhudinho. For aqui. Esta parte. Melhor. Que. Tapa. Esta parte. Toda. Do gorrinho. Eu tenho ali. Gorros maiores. Que depois. Ao decorar a árvore. Vou-vos mostrar. Que é. De rolos. De papel higiênico. Maior. Mas. Eu resolvi. Também. Fazer destes pequeninhos. Que ficam. Uns grandes. E outros pequeninhos. E até. Para vos ser sincera. Até. Acho. Que fica mais engraçado. Assim. Mais pequeninhos. Então. Olhe. Tenho estes. Maiorzinhos. Estão a ver. Daniela diz. Quando tu quiseres que foque. Não podes mostrar. Tens de tirar a tua cara da frente. Mas ali. Não tinha a minha cara. E ela. Continua igual. Estão a ver este. E. Tenho. O pequeninho. À beira. Que eu acho. Que o pequeninho. Até fica bem engraçadinho. Já tenho aqui. Uma caixinha. Delas. Só tenho aqui. Para aí. Uns quatro. Para terminar. Olha. Estão a ver. Vou terminar. E. Vamos decorar. A árvore. E o resto. A decoração. Daquela parte. Onde tem. A árvore. O que nos faz. Vamos. Tratar disso.